Meu coração bateu tão forte quando te encontrei Jesus pela primeira vez Não acreditei, até me assustei Perguntei o porquê que escolheste a mim Com alguém jogado no lamaçal do pecado Mesmo assim me deu valor Teve misericórdia e te me cuidou Por isso aqui estou Foi o seu amor, foi o seu amor Jesus que me abraçou Foi o seu amor, foi o seu amor Jesus que me abraçou Foi o seu amor, foi o seu amor Jesus que me abraçou Que me abraçou Com alguém jogado no lamaçal do pecado Mesmo assim me deu valor Teve misericórdia e te me cuidou Por isso aqui estou Foi o seu amor, foi o seu amor Jesus que me abraçou Foi o seu amor, foi o seu amor Jesus que me abraçou Foi o seu amor, foi o seu amor Jesus que me abraçou Foi o seu amor, foi o seu amor Jesus que me abraçou Jesus que me abraçou Que me abraçou Que me abraçou Foi o seu amor Foi o seu amor Foi o seu amor Foi o seu amor Obrigado.